Lisboa Um graveiro de uma ave furtada Cheira bem, cheira a Lisboa Uma rosa a florir na tapada Cheira bem, cheira a Lisboa A fregada que serve na proa A farina que tem bem passar Cheiram bem por missão de Lisboa Lisboa tem cheiro de flor de mar Lisboa já tem sol nascer à lua A nasce uma jogada sob a terreira E o primeiro elétrico da rua Faz coro dos chinéis ou da ribeira Se chove, cheira a terra prometida Por si soem sem o cheiro a nos mantida Na casca da biela escondida Cheira a Lisboa com ela de avião